Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando todos os itens do passe. Eu fiz uma enquete na comunidade e mais de 80% dos votos foram a favor desse vídeo, então eu trouxe aqui pra vocês. Então eu vou estar mostrando os itens, assiste até o final e bora pro vídeo. Então galera, pra começar a gente tem um banner, área de caça. É um banner bem interessante, o passe, como vocês sabem, vai ter esse tema de caçador, todo em volta aí da caça, da presa. Então o primeiro banner é esse aí. A gente tem também a foto de perfil caçador do futuro, onde tem parecendo uma libérula, um negócio meio estranho. Também relativo a caça, esse tom meio verde e bege, vai predominar nesse passe. A gente também tem o tiro mortal, que é como se fosse uma arma, algum item de caça. E um tiro é tudo que eu preciso, é a descrição dessa foto de perfil. A gente tem também essa outra foto, que é o que tem dentro? Apenas uma maneira de descobrir. Adeus meu amigo. E tem uma foto de como se fosse um capacete, mas eu não sei exatamente o que é essa imagem, porque como vocês podem ver, essa é a skin principal do passe, e não tem nada a ver com aquela imagem. Mas enfim, essas são as duas skins, a masculina e a feminina, a pacote ladino mortal e a caçador sangrento. As skins, muita gente tá falando que não tão bonitas, que não tão legais, então eu quero que você comente agora o que você achou das skins do passe, principalmente as skins tanto masculina como feminina. E eu achei até um pouco legal, porque elas tão tirando já um pouco esse negócio de armadura. Vocês podem ver que a skin não é tão armadura, não chega a ser do jeito que a maioria da comunidade quer, mas já é um grande passe aí, já não é tanta armadura. E a skin feminina eu achei até legal. Então não esquece de comentar aí o que você acha do passe, pra eu ver como tá a aceitação desse passe aí entre vocês. Muita gente já disse que não tá muito legal o passe, então comenta aí pra eu ver se essa é a sua opinião também. Então o passe tem isso aí, todo em volta de caçador. Agora os itens que vão, vou estar mostrando pra vocês, eles não tem a imagem definida igual essa de agora, porque eles, quem vazou aí foi o MF News, em falar nisso tá aí na descrição os créditos dele, mas ele não meio que entrou no servidor e não baixou a imagem. Então os próximos itens agora, eles tão meio que sombreados, tão meio que, sabe quando você entra no jogo em um novo celular e você não baixa o pacote de expansão? É tipo isso. Mas dá pra ver mais ou menos quais são os itens, e se vazar os itens mais bonitinhos eu trago pra vocês também. Mas por enquanto só tem os itens aí dessa maneira que eu vou estar mostrando pra vocês, que são tipo como se estivesse dentro de uma sombra. Mas dá pra ver, vai ter agora os banners, a arma, as pranchas e também, se eu não me engano, a mochila. Então bora lá, eu vou começar com vocês, vou mostrar de dois em dois pra ficar mais fácil. Vai aparecer os primeiros dois aí pra vocês agora, que são a caixa de loot e a arma. A arma vai ser a XM8, olho de caçador, então ela vai ter essa coloração aparentemente meio amarela e preta, e também a gente vai ter essa caixa de loot bem parecida com o que tem agora na loja, pra comprar, só que ela tem esse estilo zebra. O nome é caixas dela, tem essas, como se fossem essas listras de zebra mesmo. Vocês vão ver que nesse passe a Garena tá aproveitando muitos itens antigos, então tem muitos itens antigos com só outra cor. Então temos aí a mochila, que é urso de metal. Tá uma mochila aparentemente legal, mas nem tanto. Muita gente às vezes acaba comprando passe pela mochila ou por algum item que gostou. Eu acho que nesse passe, se você não gostou da skin, você também não vai gostar dos outros itens que estão mais ou menos nesse jeito. E a gente tem a camisa área de caçador, também tem uma camisa no jogo parecida com essa. Eu acho que a camisa até do último passe, uma roxa, não sei se vocês lembram, é muito parecida também com essa camisa aí. A gente tem um emote, que é o Batalha de Dança. Esse emote que vai tá chegando, vão tá chegando os 4 ou 5 emotes nessa atualização, e um deles já vai pro passe, que é o Batalha de Dança. A gente também tem essa camisa, que é a camisa feminina, que vai tá chegando junto aí. E o nome dela é Falcão Gigante. Ela também é bem parecida com a camisa do último passe com a feminina, e ela tem esse mesmo estilo, só que com outra cor. E pra finalizar aí, tem mais dois itens, que são o Paraquedas e a Prancha. O Paraquedas tem o nome rugido do caçador, ele tem meio que um desenho, não deu pra identificar se é um tigre ou um panda, comentei se você tá conseguindo ver se é um tigre ou um panda. E também a Prancha, né, vão ter duas pranchas, mas elas tão meio que não dá pra identificar, então eu só botei um aí, que é a marca do caçador. Esses são os itens do passe, eu peço desculpa por não mostrar uma boa parte dos itens com a cor certinho, mas era porque o MF News acabou não vazando da forma que dê pra ver certinho. Pra ter uma noção aí certinho de como vai ser esse passe, então comentei aí se você gostou ou não do passe, eu achei até que é um passe interessante, mas ele acabou sendo um pouco, uma qualidade um pouco menor que os últimos passes, mas eu quero saber a sua opinião também. Então não se esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo pros amigos, e comentar, né, o que é que você achou que é bem importante. Mas esse foi o vídeo de hoje, se você gostou desse like, e é nóis, valeu, valeu!